Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão, galera, chegou algo novo aqui na garagem do pai, chegou algo novo, né, meu, ficou top, ficou top, o pai tá fazendo uns acertos ali, colocando ventoinha elétrica, é, meu, devagar esse projeto vai sair, hein, tá saindo, tapeçaria já ficou pronta, você já viu lá na foto da Thub aí, né, ou não sei como vou fazer essa foto, mas olha aí o projetão, hein, vai vendo, o pai tá acertando a ventoinha aqui, ó, que ele comprou, e aí, tá funcionando já então, ó, ó, forte, hein, forte a ventoinha, vai vendo, o motorzinho já tá no lugar, quatro cilindros de Opala, isso aí, galera, tá ficando bom o projeto, hein, logo, logo vai tá andando, queria andar com ela, o pai tava louco pra andar com ela hoje, hein, olha aí, F100 zona, ó a tapeçaria dela, a tapeçaria ficou top, hein, o banco já tá fixado, tá, ó, que top, hein, meu, não sei se o pai vai deixar esse volante e vai mexendo no outro lá, mas se for fazer, vai ter que fazer esse aqui, né, deixa bem da horinha, esse aqui é igual carro de corrida, ó, aí ele vai deixar pendurado aqui, ó, é zoeira, ai, meu, da hora, o projeto tá em andamento, ó, estampão de porta, dá pra ligar? Peraí, vai entrar nela aqui, ela tá desengatada, né, olha que da hora que ficou o teto, estampão de porta, painelzinho tudo preto brilhante, então, vamos botar na partida, hein, pode botar na partida? Você com uma mão eu consigo, ó, peraí, ó, acendeu o painel, pode? Peraí, tá ruim de ligar ela aqui com uma mão só, Ué, tá sem combustível? Tá sem gasolina? Tá no galão ali ainda, o pai vai ligar ela aqui, ó, vamos ver, vamos ver, hein, rapaziada? Será que tá acabando a gasolina? Ah, tá dando pra acelerar? Não, não tira, não acelera, não, tá sem avanço, ó. Não, não, não acelera. Nada, será que ela morre? Ih, morre, hein. Tô falando pra você. Ó, a lentinha, hein, meu? Ih, cara, vamos ver aqui. Nossa, se pega o fio na hélice, hein. Quer que eu desligue? Ó, na empolgação aí, ó, por isso que acontecem essas coisas, ó, na empolgação de ligar nem de no fio ali. Escapamentinho novo, rapaziada, ó. O pai não gosta de barulho? Colocou? Silenciozinho ficou top, hein. A caçamba aqui, o pai vai fazer tudo de madeira. Vai ficar bacana, hein. Vamos ver se ela vai morrer, dá uma acelerada forte. Ih, morreu. Eu? Caramba, tá ruim de ligar com uma mão só. Não, não. Pode ir? Ó, diz que nem buzina, hein. Ô, cara, mano. O cobrador, ele tá vazando. Tá bom de partida. Tá vazando, cara. O cobrador tá vazando? Tá vazando? Ó, vai manchar tudo ali, ó. Demissãozinha eletrônica. Vai vendo. Top demais, meu. Top demais. É, meu. F100 tá de volta, galera. F100 tá de volta. Logo, logo tá nos encontros, hein. Logo, logo. Agora eu vou mostrar a parte de trás como que ficou aqui, ó. Olha que top que ficou. Nossa, mano. Esse para-choque aqui vai pintar. Ele tá meio foscão, ó. Tá vendo, ó. Vai pintar o mesmo preto que foi pintado as letras. Se não me engano, é o preto Cadillac. Vai ser tudo preto Cadillac, o para-choque. Meu, você tá maluco. Olha isso. Nossa. Esse detalhinho vai fazer tudo em preto, ó. Para-choque. Pode ver que aqui também já tá, ó. Já tá preto, ó. Vamos ver se não é pinta aqui também de preto, ó. Vai ficar tudo padrãozinho, né. Ó, tudo preto. Aqui também a gente vai fazer de preto. Preto Cadillac. Todos os detalhinhos, né. Vê se não vai fazer de preto. O retrovisor, eu não sei qual que vai pôr aqui, né. Se é o grandão. O pai vai querer pôr o grandão. Vai colocar o pequeno, não sei. Para-choque dianteiro. Preto brilhante também. Para-choque. 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 Agora, olhando de lado. O que que tá precisando fazer com essa eficiente? Fala, galera. O que que tá precisando fazer com essa eficiente? Né, Lili. O que que tá precisando fazer com essa eficiente? É? O que que tá precisando fazer? Ó. É o dia inteiro assim, rapaziada. É o dia inteiro assim, ó. É. Seu pai tá em casa, ele liga e fica acelerando a F100, ó. Gastou mais gasolina parada funcionando do que andando. Agora tá acelerando bem, hein? Ih, morreu. Mas o que que tá acontecendo, será? Acabou. É, tá igual a gente. Por isso, tá mais uma coisa. Escuta. Tá precisando de um tombo, né? Vai rebaixar essa caneta e vai socar ela no chão. Não vai? Não vai. Tem que rebaixar, não tem? Tem que rebaixar. Não tem? Tem. Olha lá. Vai rebaixar, hein? Comenta aí, rapaziada. O pai deve ou não deve dar um grauzinho na altura? Não ao extremo, né? Mas pelo menos ali, ó. Paralama pneu. O que que vocês acham? Ou paralama roda? Chegando paralama pneu ali já fica legal, já. Não fica autônomo. Parece um Jeep. F100 Jeep agora? Comenta, comenta bastante. Dá umas ideias. Ideias de retrovisor, né? Eu acho que vai ficar legal, hein? Tudo preto e vermelho. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Já tá pintando ali, ó. Ah, não. Tá jogando limpa contato. Limpa contato? Lubre? Pinta. Pinta? Por que você tá pegando tinta? Em outro. Ih, olha lá. Já tá prontando, ó. Já tá prontando. Não pode deixar spray na mão que você vai pintando tudo. Olha lá. Parece eu. O que tem de spray ali na prateleira ali, ó. Fala pra você. Tem mais spray do que óleo de motor. Olha lá. Não dá, não dá. Só tem spray ali, ó. Mas é isso aí, né, rapaziada? Só queria mostrar pra vocês que a F100 tá de volta. No vídeo anterior, você viu que o Fusca ganhou uns presentes ali do Cobrinha. Do Hernani. E é isso aí, né, meu? F100 zona. Logo, logo. O vermelho tá meio estranho na câmera. Será que é onde eu tô? Ó, esse aqui é o vermelho verdadeiro, ó. Eu acho que é esse aqui que tá aparecendo. Vamos ver. Ó. Esse é o vermelho. Tô passando a mão porque depois vai... Eu acho que vai fazer polimento. Mas olha o vermelho dela. Que vermelho bonito. O vermelho... É o Royal. Volkswagen, eu acho. É muito bonito esse vermelho. Mas é isso aí, né, galera? Quem gostou da F100 de volta aí, comenta. Comenta, hein? É, meu. O pai tem que colocar logo pra rodar. Vamos ver. Pegar no pé do pai pra, né, andar com ela logo. Nem que... Não é do jeito que tá. Mas tem que andar. Então, deixa o like. Se você não for inscrito já, se inscreve. Tamo junto. Sempre que eu posso, tô gravando conteúdo pra vocês. Três vídeos por semana. Tô mantendo nessa pegada de três vídeos, né? Mas, se Deus quiser um dia, nós vamos gravar um vídeo por dia. Mas ainda não é a hora. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Bora, bora. Tchau. Tchau. Tchau.